Desde que foi inaugurado, o residencial de Euclésio Artuzzi III não recebeu placas de sinalização nas ruas e nem redutores de velocidade. Por conta disso, os acidentes são frequentes. Em muitos, as vítimas sofrem ferimentos graves. Somente nesta semana, ocorreram quatro colisões dentro do bairro. Neste cruzamento, aconteceu mais um acidente causado justamente pela falta de sinalização. A população está com medo de transitar pelas ruas do bairro por conta do perigo. A presidente da Associação de Moradores conta que nesse acidente, o vizinho que estava de moto sofreu várias fraturas. Ele quebrou o fêmur, a bacia, teve fratura exposta, ficou aqui nesse chão quente, né? E a família toda preensiva em cima, porque não tem sinalização nenhuma. O bairro está abandonado, abandonado, porque a Getran não vem. A prefeitura não toma atitude, a Caixa Econômica também não. Então, isso aqui cada dia que passa está ficando difícil, difícil. Sem contar as ruas escuras, né? Sem sinalização e sem iluminação direito, como que você vai ver alguém na rua? Lisandra diz que, como líder do bairro, já encaminhou ofícios para a prefeitura, pedindo que o problema seja solucionado. A população pede socorro, querendo sinalização, querendo iluminação, querendo limpeza no bairro, porque está difícil, principalmente a sinalização, quebra-mola principalmente, principalmente nessa principal aqui, onde passa circular, urgente, porque o povo passa como se estivesse correndo na Fórmula 1 aqui. E eles não respeitam, ninguém respeita ninguém, porque não tem sinalização, não tem quebra-mola, né? Mesmo ciente da recente troca de comando na prefeitura, os moradores dizem que não podem esperar, porque a situação é grave e exige uma intervenção urgente do poder público, antes que alguém morra. O que mais eles estão esperando, né? Estão esperando uma vítima fatal, alguém morrer? Eu acho que as coisas não são bem assim, né?